A pedra você não atira em ninguém, meu irmão A pedra você não joga, pois todo mundo tem um coração A pedra você não desperdiça, nem gasta com tua preguiça A pedra você junta pedra por pedra e constrói o seu lar O seu casarão, a sua casa e a tua fortaleza, meu irmão Na companhia ou na solidão você tem um lar de montão Amigão Você tem como descansar o teu pobre coração Diga Deus a solidão Pois para o coração não há solidão A pedra você junta pedra por pedra e constrói o seu lar O seu casarão, a sua casa e a tua fortaleza, meu irmão A pedra você junta pedra por pedra e constrói o seu lar